Leonor, como sempre, não podia faltar ao desfile de Filipe Paísca, não é? Não podia faltar. Além de grande amiga, sou uma grande admiradora. Eu gosto de tudo o que ele queria. Mesmo que eu não use, ou que eu não usasse, eu gosto muito do trabalho dele. Acho que ele é muito mágico, muito sensível. E, portanto, cá estou eu novamente. Muito curiosa para ver esta coleção. Que não sei como é que vai ser. Desta vez não sei. Ele não deixou. Este ano ele não deixou ver nada. Mas deixa-me aqui assim uma coisa atrás da orelha. Eu acho que vai ser uma coisa com mais... A última coleção foi muito brancos, não é? Muito clara, de onde vem este vestido. E, por isso, acredito que esta seja completamente diferente. Assim, uma explosão. Não sei se de cor, se de padrões. Mas eu acho que vai ser, não sei. É o meu palpite. Acho que vai ser por aí. Leonor, posso-lhe só pedir para dar uma voltinha para nós vermos melhor o vestido? Vamos lá. Obrigada, Leonor. Beijinho. Até já. Obrigada.